cúneis, gulags, bunkers e armas de destruição em massa. Esse é Viktor Zakhaev. O pai dele foi um herói soviético que comissava uma guerra mundial. Então o Viktor achou um parceiro disposto a seguir os desejos do pai dele. O Al-Assad tem uma rixa com supercompensas. Ele foi libertado, armado e solto. A coalizão e a aliança assinaram tratados e mandaram os melhores para restaurar a ordem. Mas o Zakhaev conspirou, semeou a desconfiança e dividiu. A gente virou as armas uns para os outros, do jeito que ele queria. Sabemos que ainda tem algo obscuro aqui, algo que ele vai usar. É um barril de pólvora. E o Zakhaev já acendeu o pavio. Bora trabalhar, vamo. Trago seis. Portanto, comunicação. Bora, rapaziada, bora. O que é que é que é que é que é que é? Mano, foi da frente, foi de trás. Foi de trás. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?